Hoje trago ao canal do YouTube da Certeforma Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira, apuramento do IVA. Vamos fazer a resolução de uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados que tratava precisamente da questão do apuramento do IVA de uma determinada empresa. Mas quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A questão que hoje vamos resolver corresponde ao exame de avaliação profissional do dia 17 de junho de 2023, a sua versão A, e trata-se da questão número 21, uma questão sobre apuramento do IVA. Uma sociedade apresentava relativamente às subcontas relativas ao imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, os seguintes saldos, antes de efetuado o apuramento do IVA referente ao mês de fevereiro de 2023. Temos neste quadro, por um lado, o IVA dedutível, saldo devedor, de 41.000 euros, o IVA liquidado, saldo credor, 34.550 euros, as regularizações a favor da empresa, devedor, tudo o que é a favor da empresa está como devedor, tudo o que é a favor do Estado está como credor, portanto, 1.350 euros, devedor, as regularizações a favor do Estado, 2.400, credor, existe aqui IVA a pagar, de 7.600 euros, é um valor que figura no passivo da empresa IVA a pagar, e, portanto, aguarda que chegue o prazo para que a empresa realize o pagamento, e, portanto, quando a empresa fizer o pagamento, o IVA a pagar vai ser debitado por contrapartida de bancos a crédito. Portanto, nesta conta IVA a pagar, nós não vamos mexer absolutamente, porque é um passivo corrente, resultou de um apuramento anterior, existe uma verba a pagar ao Estado, chegando o respectivo prazo, a empresa procederá ao respectivo pagamento, como já referi, debitando a conta 2436 IVA a pagar, e creditando a conta 12, portanto, nesta conta não vamos mexer. E depois existe o IVA a recuperar, de 2.420, que também vem de apuramento anterior, está ali um saldo de IVA a recuperar, que a empresa tem feito o respeito, ou fez o respeito e o reporte, e nesta conta vamos poder, efetivamente, mexer e integrá-la no apuramento do IVA. Portanto, nós, no fundo, para fazermos o apuramento do IVA, vamos usar todos os saldos, com a exceção do IVA a pagar. Após a contabilização de todas as operações relativas ao apuramento do IVA, referente ao mês de Fevereiro de 2023, aquelas subcontas deverão apresentar os seguintes saldos. A linha A, saldo devedor de 220 euros em IVA a pagar, e as restantes subcontas com saldo nulo. A linha B, saldo credor de 6.770 euros em IVA a pagar, e as restantes subcontas com saldo nulo. A linha C, saldo devedor de 6.470 euros em IVA a recuperar, e as restantes subcontas com saldo nulo. Ou a linha D, nenhuma das linhas anteriores se encontra correta. Bom, então, vamos demonstrar aqui o apuramento do IVA desta empresa, e depois chegaremos à conclusão das quatro possibilidades, qual é, efetivamente, aquela que se apresenta correta. Eu, então, elaborei aqui um esquema para explicar o apuramento do IVA. Portanto, o apuramento do IVA segue, então, a seguinte organização. Nós temos, por um lado, o IVA a favor do sujeito passivo, que é o IVA a favor da empresa, e que se baseia na dedução, no IVA dedutível que a empresa faz, relativamente às suas compras. As empresas podem comprar mercadorias, ativos não correntes, outros bens e serviços, e, em primeiro lugar, vão suportar IVA, e depois poderão proceder à dedução do IVA, caso os bens que estão em causa não sejam excluídos do direito à dedução, e essas exclusões do direito à dedução estão previstas no artigo 21 do Código do IVA. Portanto, no IVA a favor do sujeito passivo, nós temos aqui, a verde, os saldos iniciais. IVA dedutível com 41 mil euros a débito, regularizações a favor da empresa com 1.350 euros a débito, e não esquecer o IVA a recuperar com 2.420 euros a débito. O IVA a recuperar vai ser novamente integrado aqui no circuito de apuramento do IVA, porque se trata de um reporte de um período anterior. A empresa não pede reembolso e reporta para o período seguinte, regra geral, e, portanto, temos ali o valor que é a nosso favor e que vai ser considerado no presente apuramento do IVA. E depois temos o IVA a favor do Estado. O IVA a favor do Estado está relacionado com as vendas que a empresa fez, vendas de mercadorias ou prestações de serviços, nas quais cobra IVA aos seus clientes, e esse IVA que advém das vendas é um IVA a favor do Estado, que na contabilidade se traduz como um IVA liquidado na conta 2433 do Código de Contas, sempre com saldo credor, porque se trata de um passivo e as regularizações a favor do Estado também são um passivo e na conta 2434, com uma determinada terminação, temos 2.400 euros. Portanto, o que é a favor do sujeito passivo representa ativo, direito, o que é a favor do Estado representa passivo, obrigação. O apuramento do IVA consiste no seguinte, estávamos no mês de Fevereiro, acaba o mês de Fevereiro, conforme nos diz aqui a questão de exame, portanto, e fez-se o apuramento do IVA do mês de Fevereiro. Para fazer o apuramento do IVA do mês de Fevereiro, todas as contas de IVA a favor do sujeito passivo, que estão a débito, vão passar todas para crédito, de forma a que saldem. E o respectivo crédito será por contrapartida em débito da conta de IVA apuramento. A conta 2435 IVA apuramento é aquela que recebe a débito o imposto a favor da empresa e a crédito o imposto a favor do Estado. Portanto, a débito recebe o IVA dedutível, portanto, debitou-se IVA apuramento e creditou-se IVA dedutível, IVA dedutível saldou, e fez-se o mesmo para as regularizações de IVA a favor da empresa, debitou-se IVA apuramento e creditou-se as regularizações a favor da empresa, está saldada a conta e introduziu-se no apuramento o IVA a recuperar de períodos ou de período anterior, onde nós tínhamos 2420, debitamos o IVA apuramento por 2420 e creditamos o IVA a recuperar, para já está saldada. E quanto ao IVA a favor do Estado? O IVA a favor do Estado representa um passivo, portanto, ao longo do mês de Fevereiro, o IVA liquidado e as regularizações a favor do Estado foram creditadas. Estas contas agora vão ser debitadas para saldarem, por contrapartida do IVA apuramento. Então, nós debitamos IVA liquidado, creditamos IVA apuramento e debitamos as regularizações a favor do Estado e creditamos IVA apuramento. Com isto tudo, para já, todas as contas de IVA a favor do sujeito passivo e de IVA a favor do Estado, com a exclusão do IVA a pagar que não se mexe, conforme eu já referi no início, aguarda que se venha a pagar este IVA ao Estado e depois vai-se debitar esta conta e credita-se a conta 12 de bancos, desta conta é intocável, e nós, para já, o que é que nós temos? Temos aqui tudo concentrado no IVA apuramento, que do lado do débito, esquerdo, temos um total de 44.770, e do lado do crédito, à direita, temos um total de 36.950. Portanto, o IVA apuramento passa a ser agora uma balança que me vai dizer se o IVA a favor do Estado é maior do que o IVA a favor da empresa, ou ao contrário, e aqui é ao contrário, o IVA a favor da empresa de 44.770 é superior ao IVA a favor do Estado de 36.950. Portanto, esta conta tem um saldo, que é a diferença entre o valor a débito e o valor a crédito, trata-se assim de um saldo devedor, o débito é maior do que o crédito, significa que temos IVA a recuperar. Se, efetivamente, o crédito fosse superior ao débito, havia mais IVA a favor do Estado do que IVA a favor da empresa. A diferença seria a pagar. Mas no caso concreto é ao contrário. Portanto, o IVA dedutível, junto com as regularizações a favor da empresa, mais o que há a recuperar de período anterior, supera o imposto a favor do Estado. E a diferença é 7.820. Esta conta de IVA apuramento, no final, tem que também saldar, e como se trata de um IVA a favor da empresa, nós vamos saldar a conta, acreditando pela diferença, ou seja, 7.820. E agora acreditando a conta por 7.820, o débito passa a ser rigorosamente igual ao crédito, a conta saldou, débito igual a crédito, e este valor de 7.820 euros vai passar novamente para IVA a recuperar, mas agora para o próximo período, para março. E, portanto, em março nós voltamos a ter aqui um IVA a recuperar, e aqui vai-se decidir se se reporta para o período seguinte, regra geral, ou se eventualmente se pede o reembolso, e aí terá de ser analisado o artigo 22º do Código do IVA. Caso a decisão passe pela regra geral de reportar para o período seguinte, no próximo apuramento do IVA, vai novamente 7.820 a crédito para que a conta salde, e regressa ali ao apuramento do próximo período, conforme fizemos com os 2.420 deste período. Bom, mas para já, o que é que nós temos aqui? Temos as contas de IVA dedutível todas saldadas, temos o IVA liquidado igualmente, o IVA a pagar tem saldo credor, porque não se mexe nesta conta, eu já expliquei no vídeo porquê, e portanto ali o IVA apuramento começa com um saldo devedor de 7.820, mas depois terá esse saldo de ser transferido para o IVA a recuperar, e depois fazer-se a decisão se se pede um reembolso, e passará para o IVA reembolso expedidos, que é a conta 24.3.8, ali no código de contas, e 24.3.8 são os reembolsos expedidos, ou volta ao apuramento para o próximo período, conforme eu já referi. Bom, com isto já vemos rapidamente que nenhuma das questões está correta. Ou seja, a linha A não faz qualquer sentido, a linha B também não, a linha C também não, portanto a linha A, um saldo devedor de 220 euros em IVA a pagar, o IVA a pagar tem saldo credor, é uma conta do passivo, é uma dívida, e portanto terá que ter saldo credor, que é o que acontece, e não se mexe, conforme eu já referi. O saldo credor de 6.420 em IVA a pagar e as restantes subcontas com saldo nulo? Não. O IVA a pagar tem 7.600 de saldo credor, conforme eu já referi. Saldo devedor de 6.470 de IVA a recuperar? Não. E as restantes subcontas com saldo nulo? Portanto, vê-se que nenhuma das questões apresenta aqui a solução feita no esquema que acabei de mostrar. Portanto, nenhuma questão está correta. A linha D, nenhuma das linhas anteriores se encontra correta. Portanto, seria a linha D aquela que deveria ser respondida nesta questão de exame. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.